A cultura cucutene tripletiliana do período Neolítico compreendeu bem a ideia de que, para criar por vezes, é necessário destruir. Era dessa forma que encaravam as suas povoações, sendo que algumas delas continham mais de 1.600 estruturas e formaram a primeira grande civilização do continente. Cada habitação tinha uma vida útil de 60 a 80 anos antes de ser destruída e reconstruída. Algumas eram reconstruídas várias vezes no mesmo local, às vezes com até 13 andares. Deixando um registro profundo para os arqueólogos a descobrir-se. Devido a esta política de destruição criativa, eles deixaram para trás registros de muitos milhares de povoações na zona onde hoje se situam a Romênia, a Moldávia e a Ucrânia. Meu nome é Marcos Mendonça, aqui é o canal Quem Sabe, e vamos conhecer um pouco mais de uma civilização perdida. A cultura cucutene tripletiliana era uma civilização agrícola avançada da Europa do Leste, que prosperou por aproximadamente dois milênios. Há aproximadamente 7 mil anos, essa civilização neolítica construiu as maiores cidades do mundo na sua altura. Algumas delas foram lar de 15 mil habitantes, em uma altura em que poucas das outras culturas tinham mais do que pequenos agrupamentos. Nas montanhas do Cárpato, no nordeste da Romênia, a cultura prosperou e expandiu-se para os vários estepes da Moldávia e da Ucrânia. No seu auge, a cultura cucutene tripletiliana tinha mais de 3 mil locais espalhados pela região. Por volta de 4.800 a.C., os cucutene tripletilianos desenvolveram ferramentas como arados feitos de osso e chifres de veado, rodas de moinho de pedra, cerâmica e roupas tecidas. Pris a benção à parte. Cultivavam cevada e trigo, ervilhas, feijão, pomares de cereja e mantinham abelhas para polinização e mel. Podem ter sido um dos primeiros povos a produzir vinho. As colheitas eram cultivadas em terra fértil, que era partilhada por todos, e os bens eram produzidos e trocados de forma amigável, dependendo da necessidade individual. As famílias partilhavam tarefas domésticas e usufruíam de um padrão de vida que normalmente não associamos a culturas neolíticas, no que toca ao nível de subsistência. A ausência de grandes estoques de armas indica que esta sociedade era provavelmente muito pacífica, ou, pelo menos, que eram capazes de intimidar inimigos potenciais para que se submetessem ou de os pacificar através de trocas comerciais. Aproximadamente a cada 70 anos, todas as cidades dentro desta civilização eram deliberadas e sistematicamente destruídas. Todas as estruturas eram completamente destruídas. Todas as cidades eram reconstruídas. Frequentemente exatamente no mesmo local. Os estudiosos ainda discutem o porquê desta ação. Pode estar relacionada com uma crença religiosa cucutena e tripletiliana, que provavelmente se concentrava no ciclo da fertilidade, do nascimento, morte e inovação. Outro mistério cucutena e tripletiliano envolve a quase completa falta de prova de rituais de enterro ou funerários, com exceção de polvoações do período tardio na Ucrânia. No entanto, os ossos dos mortos são muito raramente encontrados nos locais cucutena e tripletilianos. E o que são normalmente encontrados são crânios de mulheres. Friso, somente o crânio. Os corpos estão desaparecidos, assim como quaisquer restos mortais de homens. Esta desconcertante prática da decapitação também pode dar dicas sobre a natureza de crenças religiosas dos cucutena e tripletilianos. Entre o maior número de artefatos que se encontra em locais cucutena e tripletilianos, por exemplo, estão os conjuntos de tóteis e estátuas, todas elas femininas. A presença de uma grande estrutura no centro da maioria das grandes cidades cucutena e tripletilianas se chegou à conclusão que tem muitas figuras femininas enterradas no chão. Fez com que muitos estudiosos avançassem com a teoria de que se tratava de uma cultura matriarcal. Qualquer que fosse a natureza dos papéis sociais femininos e masculinos, as mulheres eram reinvenenciadas na cultura cucutena e tripletiliana, e as deusas da fertilidade eram veneradas com uma série de rituais. Isto pode explicar a sua prática de destruir e reconstruir uma cidade inteira como uma espécie de oferta à deusa da fertilidade, porque simbolizava a renovação, mas porque que eram escolhidos os períodos para a destruição ainda eram um pouco difusos, não é claro. Por que esses períodos exatamente? Eles foram um dos primeiros povos no mundo a usar o sal para a conservação dos alimentos e tinham uma técnica muito além do seu tempo. Outra técnica também avançada era a fabricação de cerâmica com um nível de sofisticação sem paralelo, com técnicas que somente iriam aparecer mil anos depois na Europa. Ou seja, a Europa só ia conseguir fazer o que eles faziam mil anos depois. Estranho. Mas era considerada a capital neolítica do mundo da moda, como uma paria de Milão, pois possuía uma indústria texto mais elaborada, quando na época as pessoas somente se vestiam no mundo com peles de animais, eles já usavam roupas elaboradas de tecido. Depois de 1.800 anos de uma existência relativamente pacífica, a cultura cucutena e triptiliana começou a desaparecer. Este declínio foi tudo menos abrupto, durou várias centenas de anos e provavelmente ocorreu de cidade a cidade. Bolsas da civilização cucutena e triptiliana sobreviveram até o início da Idade do Bronze, por volta de 2750 a.C. A cultura estava praticamente extinta. O desaparecimento da cultura cucutena e triptiliana representa para muitos a perda da inocência, uma saída do estado de graça que tem associações alegóricas com o Jardim do Éden. Esta cultura tinha características que eram únicas entre as povoações neolíticas e com seu desaparecimento também desapareceram práticas religiosas, conhecimentos e um estilo de vida que nunca mais foi repetido. Se algo que sobreviveu do seu legado foi o fato de ter sido uma cultura que estava disposta a destruir algo para criar algo novo, não seria fácil para um povo antigo queimar as suas casas a cada poucas gerações, quando a chuva e o frio os ameaçavam com doenças ou morte. No entanto, tinha um espírito criativo que é só espelhado nas economias de mercado livre do século XXI, em que os negócios surgem, florescem, caem e são desmantelados. Tudo em apenas alguns anos. É o espírito de flexibilidade e dinâmico que permite que antigas percepções sejam contestadas, que novas ideias floresçam e que os antigos telefones da Motorola, por exemplo, que pareciam tijolos, fossem substituídos pelo iPhone. Espero que tenham gostado de conhecer um pouco da história da cultura cucutena e criptiliana. E para mim, uma lição que às vezes para construir devemos demorir velhos conceitos da nossa vida, devemos renovar o conhecimento. Lembra muito o conceito da Fênix, não acha? Curtam, compartilhem e comentem. Aqui é um canal simples, mas com muita vontade.